O time do Paris Saint-Germain nessa temporada começou do jeito mais apelão possível. Os caras contrataram os jogadores mais cobiçados do último mercado da bola e fizeram as melhores compras entre todos os times. Sendo bilionário e com elenco recheado de craques, parecia que ia ser tudo mais fácil daqui pra frente. Então o torcedor parisiense começou a ficar tranquilo e alguns já até comemoraram o título do Campeonato Francês antecipadamente. E dá pra entender, mas com o passar do tempo, muitas dores de cabeça foram surgindo para a diretoria do Paris. E se antes o clima já estava aos trancos e barrancos, agora parece que tem mais uma crise surgindo e o Sérgio Ramos pode dar adeus ao clube sem nem ao menos estrear oficialmente. Por isso hoje, você vai conferir a nova polêmica do PSG. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Depois das últimas contratações, o PSG começou a dar alegria para o torcedor e passou a botar medo nos times rivais. Os caras contrataram o segundo goleiro mais valioso do mundo, que foi eleito o melhor jogador da última Eurocopa, algo difícil de acontecer. O lateral direito, que era cobiçado por grandes times e que também é um dos mais caros da história do futebol. O outro lateral, que está em ascensão e tem tudo para ser um dos melhores do mundo nessa posição. O volante, que foi campeão da Champions League e do Mundial de Clubes recentemente. Um dos maiores jogadores da história do esporte, com seis prêmios de melhor do mundo até agora. E também o Sérgio Ramos, que tem um currículo de dar inveja. Uma Copa do Mundo, quatro Champions League, duas Eurocopas e muito mais. O PSG mereceu o prêmio Nobel da Paz por fazer Sérgio Ramos e Lionel Messi se tornarem amigos e companheiros de time. Quando o Messi chegou, o espanhol até deu boas-vindas. Mas dentre todos esses craques que chegaram no time, só o próprio Sérgio Ramos é quem não jogou pelo clube ainda. E já estamos indo para a quarta rodada da Champions League e para a décima terceira do Campeonato Francês. Quatro meses já se passaram desde a contratação de Ramos. E até agora ele não vestiu a camisa oficial de jogo. Só vestiu a de treino. Motivo? Sérgio Ramos chegou ao Paris Saint-Germain lesionado e não está conseguindo se recuperar. Vale lembrar que esse não é o primeiro problema do Paris nessa temporada. Depois das grandes contratações na última janela, teve aquela treta com o Mbappé que queria sair de qualquer jeito do time francês depois da chegada do Messi. Mas acabou ficando. O KPMB em choque de perder a titularidade com a chegada do Ramos. O Messi ficando irritado com o técnico Maurício Pochettino após ser substituído no jogo do Campeonato Francês. O Mbappé reclamando do Neymar e chamando o brasileiro de vagabundo na frente das câmeras enquanto estava no banco de reservas. E episódios da possível saída do Pochettino por conta dos resultados não tão agradáveis mesmo com os grandes jogadores no time. Além disso, tivemos também o Donnarumma e o Kedornavas ambos insatisfeitos por terem que fazer rodízio no gol. Tivemos também o Xavi Simons reclamando por ter sido mandado para o sub-19. Ele ainda é uma promessa e saiu do elenco principal. E como está em fim de contrato, pretende não renovar, segundo o jornal da equipe. Depois, o Ainaldo reclamou em uma entrevista por estar esquentando o banco no time. E agora o Sérgio Ramos que chegou com muita moral mas ainda nem viu a corda-bola em campo. Ele está lesionado desde que chegou no time. Muitos acreditavam que seria possível uma rápida recuperação porque o problema aparentemente não era tão grave. E ele ficaria de molho por no máximo dois meses. Mas não foi isso que aconteceu. Agora o Paris Saint-Germain está levando o gol a rodo nas partidas. Nesta temporada, só teve uma sequência de três jogos sem sofrer gols. Dos 16 disputados e o Ramos seria um jogador que ajudaria bastante no sistema defensivo por conta da experiência que tem. Para você ter uma ideia de como está o clima por lá, a diretoria do time já está sem paciência com a situação do zagueiro espanhol. Segundo o jornal francês Le Paris Saint-Germain, o PSG está considerando recidir o contrato de Sérgio Ramos se a situação não for resolvida em breve. Fora que ele tem um salário bem alto também. Cerca de 12 milhões de euros por temporada. E até agora ele não jogou. A confiança que alguns depositaram no zagueiro quando foi contratado ou até mesmo depois da sua lesão na posterior da coxa uma semana depois já não é inquebrável. Tanto assim é que a opção de quebra de contrato mesmo não estando em cima da mesa ao dia de hoje já não é ficção científica. O PSG começa a admitir que pode ter se enganado. Disse o jornal Le Paris Saint-Germain. Ainda segundo o jornal, o diretor esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, deu uma entrevista a ele sobre isso e falou que o clube já sabia de toda essa situação e do que poderia acontecer. O ano de 2021 para o Sérgio Ramos não está sendo nada fácil. Ele operou o juízo esquerdo em fevereiro, teve problema na panturrilha e agora lesionou o tendão de Aquiles. Na última temporada, ele jogou os últimos jogos do Real Madrid no limite. Deu o gás porque a fase era decisiva e sua musculatura estava por um 3. Mas uma hora, a conta chega. E agora ele está sem previsão de retorno aos gramados. A sua última partida foi há seis meses atrás contra o Chelsea, na Champions League. O flagrinho espanhol já está com 35 anos, uma idade já avançada. Mas ele está em forma e com um ótimo físico. Justamente por isso, a recuperação dele poderia ser rápida. Mas não foi o que aconteceu. Caso o Paris Saint-Germain queira mesmo rescindir o contrato com o Sérgio Ramos, eles terão que tomar cuidado porque a coisa não é tão simples assim. O jogador assinou o contrato de dois anos com duração até 2023. E por conta de algumas regras da FIFA, o PSG primeiro teria que entrar em um acordo com o atleta e posteriormente pagar uma indenização a ele. Mas isso deixaria o clube exposto a sofrer uma sanção e uma indenização da FIFA. O que implicaria, por exemplo, na proibição da inscrição de novos atletas, tanto a nível nacional como o internacional por duas temporadas, segundo o jornal Mundo Deportivo. Mas isso depende mais da FIFA. Se o Paris fechar um acordo amigável com o Ramos e a federação impedir isso, eles podem rescindir o contrato sem nenhuma punição. Só duas pessoas estão felizes com tudo isso aparentemente. O Kipembe que agora não vai precisar se preocupar com a baga de titular, já que ele vai continuar jogando ao lado de Marquinhos. E o outro é o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez. Ele já se tornou inimigo número um do Sheik na Serauke Life, por estar fazendo de tudo o possível para contratar o Kylian Mbappé. E como o Sérgio Ramos é um ex-jogador do Real Madrid e o Pérez simplesmente não ligou para a história que ele tem com o time merengue e o mandou embora sem mais nem menos a custo zero porque sabia dos problemas físicos que ele estava enfrentando, agora essa dor de cabeça é a guerra do Paris Saint-Germain. Florentino Pérez deve estar dando risada. Defensivamente, o time não anda tão bem, já que está sempre levando gols. A defesa está sendo muito vazada e está com péssimos números. Já são 13 gols sofridos em 16 jogos nessa temporada. Apesar do elenco recheado de craques, o time francês está tendo certas dificuldades ultimamente, principalmente em relação aos resultados nas partidas, já que o time vence, mas não convence, mesmo com um grande elenco. O trio MNM ainda não encantou do jeito que a gente espera, mas já fez algumas boas partidas e ainda precisa de mais entrosamento. A Master League do PSG ainda não teve o desempenho esperado, mas estamos apenas no começo da temporada. fora isso, ainda tem os outros problemas individuais com os jogadores. O do Neymar, Mbappé e Messi já foi resolvido aparentemente, mas o caso do Wijnaldum que está no banco, Xavi Simons que está pistola na base e o rodízio entre os goleiros, talvez possa render ainda mais treta no decorrer da temporada. Mas agora, os caras têm mais uma dor de cabeça com o Sérgio Ramos. O cara acabou de chegar e ainda está lesionado. Por mais que seja um grande jogador, está a um passo de recidir o contrato e ir embora do Paris Saint-Germain. Se você fosse o Sheik do Paris, você rescindiria o contrato com o Sérgio Ramos ou deixaria ele no time para ver se ele consegue se recuperar da lesão? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques que está ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. e se inscrever no canal. E se inscrever no canal.